Bom dia, companheiros e companheiras. Vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência, que desde a retirada da Presidente Tiva vem sendo discutida. E agora o governo Bolsonaro vem colocando também com todas as suas forças para tentar fazê-la. Aí, primeiro ponto, não há rombo na Previdência causada pelos trabalhadores. Por quê? Tudo que a gente produz e compra vai no imposto para a Previdência Social, que ela faz parte do sistema de Seguridade Social. Um dos impostos cobre o SUS, cobre o SUS, tudo o aspecto de saúde, educação. Então, por exemplo, os agricultores, os chamados segurados especiais, como agricultores, indígenas, quilombolas. Pescadores, não contribui oficialmente com a Previdência Social. Porém, tudo que os agricultores produzem e compram, há um imposto que é retirado dali para contribuir com a Previdência. Por isso que não há rombo causado pelos trabalhadores. Como eu disse, não há rombo causado pelos trabalhadores. O que existe, sim, são grandes empresas que sonegam os impostos que deveriam pagar a Previdência Social. Então, é isso que o governo tem que combater a sonegação de impostos das grandes empresas. Porque o que eles estão querendo fazer é apenas para introduzir capital para abastecer o capital especulativo. Ou seja, os grandes empresários, as grandes empresas querem nos obrigar a pagar pela Previdência Privada. Para que a gente se aposentar e ser obrigada a pagar por uma Previdência Privada. Então, por isso eles precisam acabar com a Seguridade Social, acabar com o INSS, com a aposentadoria que a gente tem aqui no Brasil. Que é um direito nosso que já vence, que vai conquistar há muito tempo. E que não deixa nenhum rombo, para vir a dizer. Então, o que é que o governo quer? Agradar os empresários para obrigar o povo a pagar por uma Previdência Privada. Principalmente para os bancos privados, como o Pradesco e tal. Esses bancos que vêm financiando as campanhas desses governos, né? E que sempre financiaram. E outros empresários também, é claro. Então, a reforma da Previdência, nós temos que ser totalmente contra da maneira que ela está sendo colocada. Segundo ponto. O Maia falou que qualquer pessoa pode trabalhar até 80 anos. Talvez para ele é fácil dizer isso. Ele, como político, como senador, como deputado, se aposenta com apenas 8 anos de mandatos. E um trabalhador da zona rural, por exemplo, um trabalho exaustivo, dia a dia, sol quente, chuva, que fica doente. Quantos professores a gente não conhece que tem a sua visão prejudicada por causa do giz, da leitura diária. São trabalhos que oferecem muitos riscos. E que quando você está com 50, 70 anos, não tem aquela capacidade de trabalhar. Imagina um motorista de um ônibus interestadual, trabalhando até completar 70 anos. Você acha que alguma empresa vai querer? Você acha que vai conseguir trabalhar até 70, 80 anos? Um motorista de ônibus interestadual? Claro que não. E voltando a esse ponto. Ah, os agricultores não pagam. Imposto para a presidência pagam sim. Porque tudo que os agricultores produzem, vai um imposto que vai para a Seguridade Social, que uma parte da Seguridade Social é para manter o INSS. E também saúde e outras coisas mais. Então, vamos dizer não à reforma da presidência da maneira que está sendo colocada. Se querem realmente mais dinheiro para a presidência, vão cobrar das empresas que são negras. Nós não somos burros, não podemos cair nessa. O povo brasileiro, a hora de lutar é essa. Se passar essa reforma da presidência que eles querem, nós teremos um Brasil de miseráveis, velhos, sem capacidade de trabalhar, pedidos de morrer nas ruas. E outra parte, a juventude será obrigada a pagar por uma previdência privada, os bancos privados. Então, isso é um golpe. Um golpe nos trabalhadores e não um plano de governo, 100% plano. Ok? Se inscrevam no canal Rodaí Leão Cavalcante, compartilhem e vamos discutir o que é melhor para o nosso país, o que é melhor para o Brasil.